Sejam bem-vindos ao canal Diário dos Famosos. A Bruna Gomes e o Bernardo Souza completaram 3 meses de namoro. E eles receberam vários presentes românticos dos fãs. Teve cama decorada com pétalas vermelhas, flores no quarto e champanhe. A Bruna ficou muito feliz e surpresa com todos esses mimos. Confiram no vídeo a Bruna mostrando todas as surpresas que eles ganharam. Olha, nós acabamos de chegar aqui no hotel, de voltar ao hotel. E sério, eu tô passando mal que isso só pode ser obra de vocês. E o pestana, claro, o hotel entrou totalmente na onda. Peraí que eu vou... Vocês olhem só o que vocês aprontaram. E o hotel entrou totalmente na onda de vocês. Eu tô passando Bruna e Bernardo 3 meses. Olha! É sério, juro! E ainda tem aqui uma redinha com fotos. Juro! Mas sério, obrigada pelo carinho. Juro, tô muito feliz. Ai, meu Deus. E ainda aqui, ó. Tem minhas flores favoritas. Orquídeas brancas. Que amor! Aqui do lado das florzinhas tinha uma cartinha. Eu abri. Quem viu essas flores foi a Márcia Fernanda. Ô, meu amor. Assim, meu coração não aguenta, meu amor. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu like, comenta e se inscreva no canal. E aí, deixa seu like, comenta e se inscreva no canal.